Gosto de comprar quando, tal como eu falei há bocadinho, uma excelente empresa pode ser um péssimo negócio se comprarmos acima do preço justo. Um apartamento pode ser um excelente ou um péssimo negócio se comprarmos abaixo ou acima do preço justo. Ou seja, vamos lá pensar, é mais fácil pensar no exemplo da casa. Uma casa que vale 400 mil euros. Se vocês mandam avaliar a casa e sabem que ela vale 400 mil euros, tem uma vizinhança espetacular, tem escolas próximas, espetáculo. 400 mil euros e pedem-vos 800 mil. E vocês chegam lá e dizem, não, é já. Se calhar estão a comprar uma excelente casa, numa excelente localização, mas estão a fazer um péssimo negócio. Porque aquele ativo, quer dizer, se vão usá-lo para a habitação própria nem é um ativo, vai passar a ser um passivo. Mas se virem aquilo como investimento que mais tarde poderão querer vender, quando comprar uma casa vai ser nesse formato. Ou seja, eu vou comprá-la para a habitação própria, portanto vai ser um passivo, mas quero comprá-la também como investimento. Ou seja, eu quero comprá-la e dizer assim, ela daqui a 10, 15, 20, 30 anos vai valer muito mais do que isto? Vai. E se vocês compram uma casa de 400 mil euros por 800 mil, é um péssimo negócio. Agora, se o vosso vizinho louco tem a casa de 400 mil euros e diz que aquilo já não vale nada, e que está cheio de medo, e porque isto vai cair, e vos vende a casa por 200 ou 250 mil euros, aqui sim é um grande negócio. Porquê? Porque vocês estão a comprar abaixo do que aquele ativo, ou do que aquele bem, vale. Aqui é a mesma coisa. Nas empresas cotadas na bolsa, existem uma série de formas de calcular o valor justo, o valor intrínseco. O meu mentor, a maior parte das vezes, usa o discounted cash flow. Basicamente, aquilo que ele faz é projeta os crescimentos da empresa para os próximos anos e depois desconta-os à atualidade. Ele tem um vídeo espetacular no YouTube em que faz isso com a Coca-Cola e com a Amazon. É um vídeo já bastante antigo, mas ele mostra como é que faz o discounted cash flow. E eu gosto porque a equipa do Adam Koo é bastante conservadora. Tal como eu mostrei há bocadinho aqui, no caso da meta, nós temos valores intrínsecos entre os 320 e os 388 e temos sites como o Simply Wall Street a avaliar a meta aqui, um valor justo com 542 dólares. Até pode ser verdade. A questão é que eu prefiro estar enganado por baixo. Eu prefiro estar a comprar com 40%, 60%, 70% abaixo do valor intrínseco. Mas esse valor intrínseco já ter sido calculado de forma muito conservadora do que estar a comprar com base num valor intrínseco calculado de forma extremamente confiante e assumir no caso da meta que o metaverse vai ser um sucesso e vai não sei o quê. Até pode ser um sucesso, mas é preferível numa área nova assumir. Vai ser zero, vai ser um custo durante não sei quantos anos e o resultado daquilo vai ser zero. Eu prefiro estar enganado e aquilo ser um grande sucesso e ganhar aquilo como bónus do que não ser tão conservador, não comprar com uma margem de segurança.